E aí galera, suave? Continuando aqui nos componentes, então, tirar o speaker desse numpad, o que que me faltou aqui? Então vamos ver, Climbable, já falei, coletável, Defeat, Dropout, vou fazer o Pickable, o Pickable é legal. Imaginar então que eu quero pegar aqui um container, acho que esse daqui é o menor, esse é o menor, um container sci-fi aqui que eu desenvolvi também, vamos imaginar que eu quero pegar ele e levar de um lado para o outro, então eu coloco aqui nele o componente Pickable, diferente do Collectable, o Collectable você coleta e vai para o seu inventário, o Pickable, você pode pegar ele e sair andando com ele, aqui ó, eu apertei E né, eu interagi ali com ele e aí eu peguei e saí andando aqui com ele. Então aí aperta E de novo para soltar né, tem que apertar E e sair andando para ele soltar. Só que olha que ele ficou flutuando né, então para ele não ficar flutuando, você tem que colocar o Collision Plus Gravity, isso aqui é um problema que às vezes você pode fazer ele sair rodando por aí né, vamos ver, eu chegar perto dele, interagir, se eu soltar ó, ele sai rodando pelo chão. Mas isso daqui você pode usar, por exemplo, imagina ali, você pode fazer um mecanismo, como se fosse uma placa, de pressão, um lugar onde você tem que colocar um item em cima, para ele abrir uma porta, por exemplo, como se fosse um detector de pressão, uma placa de pressão assim, imagina né, igual você vê às vezes naqueles filmes ali, onde a pessoa vai lá no templo secreto e daí tira um artefato de cima de um lugar e daí a placa de pressão se move né, e ativa alguma coisa, uma armadilha, uma coisa assim né, então você pode simular uma placa de pressão usando, por exemplo, o Detect Entity aqui né, que eu acabei de falar para vocês como ele pode ser muito legal né, vamos tirar aqui o Behavior, aí eu coloco aqui né, o Detect Entity, ele vai detectar no componente speaker né, o Detect Entity, ele vai detectar, então por exemplo, quando eu trouxer esse item até esse espaço aqui, ele vai detectar a presença do item, então eu posso reduzir e colocar bem pequeno aqui né, para eu ter que colocar ele bem em cima do lugar onde eu quero e daí ele detecta a presença do item, eu coloco aqui o tag então item, e eu coloco aqui né, o detect asset, detect tag item, então sempre que quando eu colocar esse item aqui, ele vai detectar e vai enviar uma mensagem para abrir uma porta ou acontecer alguma coisa, então esse pickable é legal por causa disso, outro componente que faltou, vamos ver, esse Rarity ele é interessante que ele te dá um efeitozinho de brilho assim, mas eu não entendo, eu acho que não dá para programar muito ele, eu acho que ele ainda está bloqueado aqui para programação né, você não pode ativar ele com uma mensagem ou desativar, eu vi muito disso na Alpha, por exemplo naquelas quests, quando você tem que encontrar os pontos dentro de um cenário né, os pontos para você visitar dentro do cenário, quando você chega eu aperto ele apaga né, essa animação, esse VFX, eu realmente não sei como eles fizeram aquilo, nós vamos ver se eu consigo, aqui ó, como ele fica essa animação aqui né, esse, ele fica soltando as partículas aqui também, então às vezes para decoração pode ser interessante você usar esse daqui, mesmo sem função né, ele é o Rarity VFX, bom e um outro aqui que eu acho bem interessante também, para dar também um pouco mais de jogabilidade ali né, é o play sound né, então sempre que você realiza alguma coisa, responde alguma pergunta, começa, termina alguma quest, você pode colocar um play sound aqui né, o play sound ele vai simplesmente, ah eu esqueci de mostrar né, mas eu tenho uma imagem aqui também dos componentes né, que eles fazem aqui né, então toggle behavior que eu já falei lá no começo para vocês né, que ele recebe uma mensagem para ativar e desativar o behavior, o health component né, que ele pode mandar mensagem na morte, ele pode também enviar essa mensagem para determinada tag, você tem que sempre colocar o tag aqui né, quando você vai mandar mensagem de morte, tem que ser sempre para um tag específico aqui, ele é requerido o tag, ele recebe, você pode mandar uma mensagem para o health component para matar também né, esse eu acho que eu não cheguei a mostrar, é, vamos abrir aqui rapidinho então, vamos colocar esse health component aqui, desse inimigo, tirar aqui o drop dele, editar a lógica do health component e colocar a instant death message, você pode mandar uma mensagem aqui, kill.enemy então de repente se você quer ali que alguma coisa que você faça no seu jogo, elimine todos os inimigos, por alguma razão uma grande bomba, sei lá o que né, você inventa aí da sua cabeça, então é, kill.enemy, essa alavanca vai mandar essa mensagem, isso aqui é só um exemplo né, do que manda uma mensagem, vamos testar aqui né, então ele vem aqui para cima de mim, eu não vou nem bater nele, eu só vou chegar aqui né, e apertar e ele manda uma mensagem para matar, então é muito interessante esse daqui também da instant death message, também pode ser interessante utilizar, aí o play sound né, ele recebe uma mensagem e toca o som, o drop recebe uma mensagem e libera, ele cai ali né, um item, você pode ter também uma mensagem de coleta né, quando você coleta aquele item, ele pode mandar uma mensagem também, o speaker que eu acabei de mostrar para vocês né, ele pode tanto receber uma mensagem, quanto detectar um tag e enviar uma outra mensagem, o defeat que recebe uma mensagem e encerra o jogo, e o collectable né, o collectable que eu já tinha mostrado anteriormente também, mas acho que eu vou mostrar de novo, não sei se eu cheguei a mostrar em detalhes o collectable, então vou imaginar que você quer aqui, sei lá, coletar alguma coisa que vai te curar né, então usar esse esse medical supplies do Zoltlan aqui, eu vou lá, eu coloco ele aqui, como collectable, acho que eu coloquei só como um, só no asset spawner, eu já tinha mostrado o collectable né, mas você pode colocar também o componente collectable direto ali no seu asset, aí você pode ter um collect sound, quando você coleta ele faz um som, uma mensagem, na hora que você coleta para fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, você pode colocar aqui o nome que você quer que apareça né, então vamos aqui né, eu vou coletar esse medkit aqui né, ele aparece um medkit coletado, então é isso, para isso aqui de regenerar, depois eu explico como vai fazer, então aqui, ah o collectable né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, então é isso, aqui faltou mais alguns componentes, um é o nft display, o nft display você tem que fazer um item no voxedit que tem um tamanho específico de um quadro nft, vocês podem ver isso aqui na na alpha season tem quadro nft para todo lado, pelo que eu entendi, você tem que criar esse item, aí você vai poder adicionar nesse item uma imagem, e você vai poder linkar né, com uma, na verdade você tem que adicionar uma imagem que tá na sua carteira, um nft que você tenha né, eu não tenho certeza, depois quando eu aprender melhor eu trago, e tem também, o indicator, ele é também um outro que a gente vê muito por aí na alpha né, só que eu também tô tendo alguns probleminhas aqui, o indicator ele deveria servir para, tanto para te indicar o asset né, quanto para indicar o início, aonde você tem que começar uma quest, qual é o seu objetivo na quest, onde você tem que terminar, então ele vai aparecer um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ou um cumprir um cubinho né, um quadrinho assim no ar, para te indicar para onde você tem que ir, quem tá jogando a alpha com certeza viu isso em todos os cenários, só que esse eu tô tendo problema, por quê? Porque nesses assets que eu criei, ele não tá funcionando, eu não sei se na hora que cria asset, pode ser que pelo fato de eu ter desbloqueado o asset, que é uma coisa que a gente tem que fazer para editar as animações né, pode ser que por causa disso, ele não esteja funcionando, mas se eu colocasse o indicador ó, que nem o indicador ali né, tá, nesse sci-fi container, que foi algo que eu criei sem desbloquear, então ele tá aqui com o indicador ainda né, ele tá funcionando nesse, não tá funcionando no outro, então eu tenho que entender melhor como funciona o indicador, então também depois eu trago aqui para vocês, então foi isso que ficou faltando né, só para a gente dar uma olhada aqui rapidinha né, dos componentes, então foi esse né, foi esses dois que eu não vou explicar para vocês agora, porque ainda preciso entender melhor, que é o indicador e o NFT aqui, bom, do resto eu acho que com isso vocês já conseguem construir praticamente tudo que tiver na sua cabeça aí de jogo dentro desse sandbox, só que tem alguns truques que eu vou começar a explicar melhor agora né, nos próximos vídeos vídeos, meio que vídeo de uma, da aplicação né, como que a gente aplica esses componentes, esses behaviors, para fazer variadas coisas acontecerem aí no nosso jogo, então era isso gente, quem curtiu deixa o comentário aí, deixa uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, também deixa aí novas informações que vocês vocês tenham também, vocês acharem que alguma coisa eu falei errado e vocês sabem melhor que eu, pode falar e também, problema nenhum, estamos aprendendo junto, como eu disse, estou aqui faz coisa de dois, três meses no máximo explorando o The Sandbox, o Game Maker, o Vox Edit, então ainda tenho muito, muito, muito para aprender, beleza gente, valeu, atenção e até a próxima, abraço.